Senhoras e senhores, mais um show maravilhoso aqui nesse lugar que é a minha casa, com esse público maravilhoso que me abraça, que é a galera da Baixada, a galera de São João aqui, obrigado por mais um show incrível, maravilhoso, tá bom gente? Até as próximas, se Deus quiser. Fala galera, ligadinha nas redes do Via Music Hall, aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto, passando pra agradecer o carinho de todo mundo que voltou a casa hoje, todo mundo que veio, cantou, deu a vida ali embaixo hoje comigo, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser e até lá. E aí